Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos pegar agora a postila do quarto bimestre do dia 19 do 10, tá? Sétimo ano em inglês, vamos lá. Na página 3, a gente vai tratar um pouquinho sobre diversity, que é a diversidade no país e no mundo. Na questão 2, what's connected to diversity? O que é conectado à diversidade? Nós temos, vocês vão marcando aí o que vocês acham, tá? Ability, habilidade, age, idade, appearance, aparência, background, que é educação, culture, cultura, ethnicity, race, etnia, raça, family, gender, que é gênero, language, linguas, nationality, nacionalidades, personality, personalidade, religion, religião ou outros, tá? Na número 3, nós escutaríamos o áudio em sala, mas como não tem, a tia vai passar aí para vocês a resposta, tá? Forte teenagers are trying to answer what diversity for them. Então, é uma conversa com quatro adolescentes, que eles tentam responder o que é diversidade para eles, ok? Na número 4, vocês vão marcar o que foi dito nesse áudio. O que foi dito nesse áudio foi sobre background, ethnicity, race, gender, nationality and religion, ok? Agora, entrando na página 4, na número 1, organize the words connected to these ideas into the chart. Então, a gente vai relacionar aí essas palavras, algumas são respeito, é sobre respeito, né? Tem a ver com respeito, outras tem a ver com discrimination, com discriminação, ok? Então, vamos lá. Acceptance tem a ver com respeito, que é aceitação. Awareness é consciência, tem a ver com respeito, understanding é compreensão, and appreciation, que é apreciação. Então, esses quatro termos têm a ver com respeito, vocês vão colocar em respeito. E agora, em discrimination, nós temos ignorance, que é a ignorância, intolerance, que é a intolerância, bullying, tá? Que é o assédio moral, prejudice, que é o preconceito, ok? Então, esses quatro termos, você vai colocar em discrimination, ok? Aí, tem aqui algumas questões, na página 4 ainda, que são questões Então, ele pergunta assim, prós e contras de viver numa comunidade diversa, né? Com diversidade, né? O bom é que você conhece muitas pessoas, de culturas diferentes, né? Ideias diferentes, então você... Religiões, então você acaba que aprende também coisas novas, né? Que vão agregar ao seu conhecimento, né? Aí, ele pergunta se você conhece algum tipo de série, algum tipo de livro, filme, que trata sobre diversidade. Nós temos vários, né? Aí, ele fala de pessoas famosas, que tratam sobre isso e tal, e ele fala um texto abaixo sobre Mandela, Mandela and Diversity, que trata um pouquinho, eles explicam que o Mandela faleceu aos 95 anos, né? Ele combateu injustiças, né? Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por décadas de trabalho pela igualdade humana, né? Ele dizia que ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da sua cor, da sua pele, origem ou religião. As pessoas precisam aprender... As pessoas têm que aprender a odiar, né? Ela não nasce odiando. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, né? Pois o amor vem mais naturalmente ao nosso coração humano do que o oposto. Então, ele fala um pouquinho disso, tá? Agora, a gente vai entrar na página 5. Nós temos aqui um artigo que fala assim... List of most admirant personalities in the world. Então, são personalidades admiradas pelo mundo. The World Economic Forum conduziu a servo across to 125 countries, taking views on the most admirant personalities in the world of business, politics, religion and technology. Aí tem lá. O Fórum Econômico Mundial conduziu uma pesquisa nesses países, cidades, tendo vistas pessoas, personalidades que são admiradas do mundo político, do mundo dos negócios, religiosos e tecnologia. Aí, eles pegaram quatro personalidades. Nelson Mandela, que é de South Africa, de África do Sul. Nós temos Mahatma Gandhi, que é da Índia. Elon Musk, South Africa. E Bill Gates, United States of America, dos Estados Unidos. Letra A, vamos responder. What organization conducted the research? Quem conduziu a pesquisa? The World Economic Forum. Fórum Econômico Mundial. Letra B. How many different nations took part in the research? Então, quantas nações, diferentes nações participaram? 125. 125. What are areas were the personalities related to? Que áreas essas personalidades são relacionadas? Business, né? Bill Gates. Business. Politics. Religion. And Technology. Technology também, Bill Gates, né? Bom, vamos lá. Abaixo, é uma questão de debate mesmo, uma atividade que a gente faria em sala, tá bom? Na página 6, nós temos o assunto Background Diversity, que é a diversidade referente à educação. Nós temos um artigo, What Extremely Successful People Were Doing as Teenagers? Então, pessoas com sucesso, né? O que que elas fizeram quando eram adolescentes? Então, ele explica um pouquinho sobre Bill Gates. Bill Gates was falling in love with computers. The Microsoft founder spent his early teens attending the prestigious Lake State School in Seattle. Então, ele fala um pouquinho que o Bill Gates passou a adolescência frequentando uma escola prestigiada preparatória de Lakeside, né? Enquanto ele estudava lá, o Bill Gates, ele descobriu o seu amor por computadores, né? Escrevendo um código de computador por uma versão do jogo da velha. Então, daí foi quando criou o amor dele pela tecnologia, por computador. Embaixo de Bill Gates, nós temos Mark Zuckerberg, was writing computer programs. Coding was an early hobby of Zuckerberg's. The Facebook founder created a messaging program for his daddy's dental office when he was 12. E fala mais um pouquinho. Então, ele diz que a codificação foi um dos primeiros passatempos de Zuckerberg, né? O fundador do Facebook criou um programa de mensagens para consultório odontológico do seu pai quando ele tinha 12 anos. Então, ele com 12 anos criou o Facebook uma questão de mensagens, né? Pro pai, pro pai com o consultório dele odontológico. Nos seus primeiros anos em Harvard, Zuckerberg estava executando o Facebook em seu dormitório, o Face. Ele desistiu após o segundo ano para se dedicar seu tempo à plataforma da mídia social. Então, ele, aí que ele entrou mesmo para fazer, realizar o Facebook. E no final nós temos Elon Musk was making his own video games. Então, ele fala que comprou o primeiro computador quando ele tinha 10 anos de idade. Que dois anos depois, ele com 12 anos, ele havia escrito um código para videogame especial chamado Blaster. Nada veio com o código até os 7 anos, quando um engenheiro do Google o transformou em um videogame jogável, tá? Então, isso aí foram algumas das personalidades mostrando a sua paixão, né? Na sua adolescência. Então, nós temos aí uma descrição, uma tradução de algum dos vocabulários que tem nesse artigo. Então, a gente vai colocar a tradução. Então, a gente vai colocar a tradução. Look it up. Computer code. Computer code, a tradução é código de computador, programação. Drop it out. Abandonou a escola, abandonou a universidade. Messaging program. Programa de mensagens. Prep school. Escola particular preparatória para a universidade. Prep school. Sophomore year, segundo ano de estudo. Tic-tac-toe, jogo da velha. Ok? Na página 7, nós temos aí algumas perguntas a respeito do artigo. Letra A. Who bought a computer at the age of 10? Quem comprou o computador na idade de 10 anos? Elon Musk. Letra B. Who studied at a prestigious school? Bill Gates. Letra C. Who was helped by an engineer? Quem foi ajudado por um engenheiro? Elon Musk. Who dropped out of university? Quem largou, abandonou a universidade? Mark Zuckerberg. Ok? Número 4. Complete the sentence with the words from the article. Então, a gente vai completar com algumas palavras do artigo. Bill Gates, Mark Zuckerberg, and Elon Musk were all writing computer programs in their early teens. Então, todos eles escreveram programas de computador na sua adolescência. Letra B. Bill Gates is the founder of Microsoft, a pioneering computer corporation. Então, Bill Gates é o fundador da Microsoft, uma corporação pioneira de computação. C. Mark Zuckerberg left Harvard to spend more time developing Facebook. Então, Mark Zuckerberg, ele largou Harvard para gastar o seu tempo desenvolvendo Facebook. D. A Google engineer produced a video game based on a code that Elon Musk wrote when he was 12 years old. Letra E. Mark Zuckerberg's father used a messaging program created by his teen son. Ok? Gente, por hoje é só. Anotem aí o dever de casa de vocês. Caderno de atividades, páginas 4 e 5. E assim que você finalizar, bata a foto e encaminhe para um desses dois e-mails, tá bom? Galera, um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau!